Os policiais japoneses visitaram bases de segurança por quase um mês As unidades aplicam o método COBAN, técnica de policiamento comunitário criada no Japão Um encontro no comando-geral da PM no quartel dos aflitos em Salvador encerrou a troca de experiências entre os dois países A visita deles, para a gente, não é só uma visita mas é uma chancela de um trabalho vitorioso que é o trabalho de polícia comunitária na Bahia Durante as visitas, os japoneses conheceram a rotina e projetos sociais das bases da capital Feira de Santana e Vitória da Conquista Para o inspetor Katsushige Igashi, o policiamento comunitário desenvolvido na Bahia superou as expectativas Destaque para o bairro da Paz, onde ele observou a boa relação entre polícia e comunidade Foi observado positivamente que a nossa interação com a comunidade com as crianças, ela evoluiu de tal forma que eles ficaram impressionados com esse vínculo que nós possuímos com a comunidade A visita da comitiva japonesa é resultado de cooperação técnica entre a SENASP, Secretaria Nacional de Segurança Pública e a Agência Internacional do Japão Foi uma experiência pioneira no Brasil que essa total imersão de um policial japonês, da Polícia Nacional do Japão convivendo numa base de policiamento comunitário com a ideia de transformar isso a longo prazo numa verdadeira base modelo que sirva de multiplicador da doutrina Koban, de policiamento comunitário, para o Estado Obrigado